Os natos atrás destes muros vem fazendo estatísticas preocupantes crescerem. O número de mortes de detentos nas unidades prisionais subiu 500% na região em 2024. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional, o déficit de agentes é grande em todo o estado e com pouca gente para cuidar de milhares de presos, o clima tem sido de muita tensão. O Oeste Paulista vem atingindo um patamar bem mais alto do que em anos anteriores. Um dos casos de mais repercussão foi dentro da Penitenciária 2 de presidente Wenceslau, mas isso também acontece em outras unidades. Situação que preocupa funcionários do sistema prisional e a família de quem está sob custódia do Estado. O Oeste Paulista tem uma população carcerária de aproximadamente 24.600 detentos. Em 23 unidades prisionais, número acima da capacidade de lotação, que é de 19.831 presos. Além da superlotação que impressiona, outro ponto que preocupa é o aumento de homicídios dentro das penitenciárias. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, nos quatro primeiros meses de 2023, foram cinco assassinatos em presídios paulistas. No mesmo período deste ano, foram 14, aumento de 180%. Já nas unidades do Oeste Paulista, conforme a SAP, de janeiro a maio do ano passado, um preso foi morto. Este ano, já foram seis, elevação de 500%. No último dia 17 de junho, outros dois sentenciados foram executados dentro da P2 de presidente Wenceslau. Imagens do circuito de câmeras mostram o momento em que Reginaldo Oliveira de Souza, o Rê, e o Jané Ferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, foram mortos. Eles eram acusados de planejar a morte de autoridades como o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que investiga o crime organizado. O aumento dos homicídios dentro das penitenciárias acende um alerta sobre a falta de segurança dentro das unidades. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional, o déficit de agentes é grande em todo o Estado. E com pouca gente para cuidar de milhares de presos, o clima tem sido de muita tensão. Só neste ano para cá, de janeiro até agora julho, já saindo mais de mil pessoas da SAP. Agora imagina você chegar em um lugar que tem dois mil presos e vai chegar você e mais dez policiais penais. Para diminuir a insegurança, tanto para os presos quanto para quem trabalha nas unidades prisionais, o sindicato aponta que a única saída é a contratação de mais servidores por meio de concurso. A Secretaria de Administração Penitenciária afirma que planeja a realização de concurso para contratar 1.100 agentes penitenciários, quantidade que, conforme o presidente do sindicato, ainda é insuficiente. Um policial penal toma conta de um pavilhão com 200, com 400, com 700 presos. Ou então, em algumas unidades, está cuidando de quatro pavilhões, vai dar 600, 700 presos. Também existe uma supernotação. Então, nós estamos estabelecendo. O déficit de agentes hoje trabalhando 18 mil pessoas. Era para ter, no mínimo, em São Paulo, 40 mil policiais penais, de acordo com as leis, as normas que tem. Este advogado criminalista explica que, conforme a lei, a família de quem foi morto dentro de presídios pode entrar com ação contra o Estado, independentemente do crime cometido e da pena que vinha sendo cumprida. O Estado tem a obrigação de cuidar desses indivíduos. Se o crime foi grave, se não foi grave, a pena aplicada para ele não pode ser a morte. Então, as famílias têm o direito de pedir, sim, uma reparação para o Estado, porque o Estado assumiu para ele o poder, o dever de cuidar dessas pessoas. Conforme a SAP, as unidades prisionais da região de Presidente Prudente têm vigilância armada, sistema de monitoramento por câmeras e abertura e fechamento automatizado de portas de celas, minimizando o contato entre os presos e os agentes penitenciários. A nota da secretaria diz ainda que a maioria dos presídios mantém uma célula do grupo de intervenção rápida com agentes treinados para a contenção de motins e revistas no interior das celas e pavilhões. A SAP ainda destaca que as motivações desses homicídios são apuradas internamente pela pasta e pela Polícia Civil, e que também é solicitada à Justiça a transferência dos envolvidos nesses crimes para o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Cenário que, na prática, não tem impedido as mortes que, segundo o presidente do Cifus PESP, acontecem principalmente por rachas entre membros de facções que agem dentro e fora dos presídios paulistas. Quando vem uma ordem que é para fazer, eles vão fazer. Se é matar alguém, se é ter uma rebelião, se é fazer ataques, se é matar um promotor, um juiz, um policial penal, um policial militar. Então, quando nós falamos em números de servidores, é justamente isso. Nós só vamos combater quando nós estivermos realmente naquela proporção mínima respeitada. É aquilo do mais arcaico possível, lá dos tempos antigos, em que o mais forte sobrevive ao mais fraco. E, infelizmente, dentro das unidades, a gente vê isso acontecer com muita, muita frequência. E a sexta-feira começou com um acidente. E a sexta-feira começou com um acidente.